Olá, venho apresentar as novidades desta semana. Em primeiro lugar, a Susan Collins, com a balada dos passos e das serpentes. É uma percola dos Jogos da Fome. Vai percorrer de forma hábil temas como amizade, opressão, tudo num tom filosófico apropriado aos jovens adultos. Em segundo lugar, temos a novela gráfica do Sapiens, do Harari. Tem ilustrações engraçadíssimas e vai-nos explicar de uma forma muito simples a criação e evolução humana, explicando-nos realmente o significado do que é sermos humanos. Por último, temos a Felicidade, que é o último romance de João Tordo. Tem como pano de fundo a década de 70 e conta-nos uma história de amor que espelha as dúvidas e incertezas do Portugal de então. Estes são os livros de uso obrigatório, portanto, pode sempre encontrá-los numa FNAC perto de si ou numa livraria igualmente boa. Legenda Adriana Zanotto